Alguns países, como o Brasil, contribuem para o desenvolvimento de nações pobres. Nos últimos 15 anos, o país realizou mais de 200 projetos de cooperação no mundo, um investimento de 272 milhões de dólares. A cooperação Sul-Sul é o mecanismo que permite aos países desenvolvidos contribuírem para o desenvolvimento de nações pobres. Um exemplo é a atuação do Brasil. Os projetos envolvem 21 países das Américas do Norte, Central e Caribe, 11 da América do Sul e 42 nações africanas. Os setores são educação, agricultura, desenvolvimento social, meio ambiente, trabalho e emprego, ciência e tecnologia, administração pública, cultura, cidades e segurança pública. Além da área da saúde, que tem nos bancos de leite um dos principais programas de cooperação. Hoje em dia, esses bancos de leite humanos já beneficiaram 1 milhão e 200 mil crianças. E mais de 10 milhões de mulheres já se envolveram nesse programa. O resultado prático disso é que, em vários países, o resultado do projeto já pôde ser mensurado de maneira muito concreta. E ele teve um impacto direto, por exemplo, sobre a mortalidade infantil. Nesse processo de ajudar a implementar essa boa prática nos países, nós também aprendemos com os países. Porque a cada situação que se configura uma nova realidade, uma nova experiência, um novo aprendizado para nós, que termina reverberando dentro do próprio território brasileiro. Então, é uma via de mão dupla. Todos ganham. Segundo a Agência Brasileira de Cooperação, o Brasil executou, nos últimos 15 anos, 266 projetos de cooperação no mundo. E investiu, neste mesmo período, 272 milhões de dólares nas iniciativas, que sempre respeitam algumas diretrizes. A cooperação sul-sul brasileira é muito bem vista, eu diria, no mundo inteiro. É muito prestigiada. Entre outras razões, por causa da filosofia que nós adotamos. que é uma filosofia de solidariedade, de horizontalidade. Nós, quando desenhamos os nossos projetos, nós trabalhamos muito de perto com os países, nossos parceiros. Quando nós levamos essa nossa bagagem de experiência para esses outros países, nós não procuramos impor fórmulas já totalmente, digamos, estudadas e postas à prova no Brasil. Nós também adaptamos essas experiências às condições locais.